Caio, as imagens falam por si só, madrugada de domingo, rua José Paulino em Campinas. Uma briga que acabou acontecendo num bar. André Silva Gerakonzinski, de 19 anos, acabou recebendo uma facada, correu e foi brutalmente agredido. Horas depois ele foi, infelizmente, foi levado para o hospital Mário Gatti e horas depois acabou falecendo. A família toda residia em Campinas e reside e ele acabou sendo sepultado aqui em Indaiatuba porque a família possui um jazigo em nossa cidade, no cemitério Parque dos Indaias. A polícia já tem suspeitos e deve prender a qualquer momento os envolvidos nessa barbaridade que aconteceu na madrugada de domingo na cidade de Campinas. André foi sepultado na manhã desta terça-feira aqui em nossa cidade. Com imagens dele, Rodrigo Nosso Falco e Rubinho Queiroz. Daqui a pouquinho a matéria é completa dentro do programa do Rubinho. Rubinho Queiroz para o JTV.